Esta é a segunda semana acadêmica de construção de edifícios realizada pelo IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, para os estudantes que estão em formação na área de construção civil. As palestras e oficinas estão acontecendo no auditório do Polo em Santa Inês. O tema abordado durante o seminário deve falar sobre gerenciamento e o controle de novas tecnologias construtivas no estado do Maranhão. Nós estamos conversando sobre a gestão, coordenação e compatibilização de projetos, que é um assunto muito recorrente hoje em dia no setor da construção civil. Inúmeras empresas têm procurado implantar departamentos de gestão de projetos em sua estrutura e são determinados trabalhos que estão sendo feitos que implicam em uma melhor qualidade, não só dos projetos, mas do produto final, da obra que é entregue à sociedade. Um dos objetivos do seminário é promover a divulgação dos novos métodos na área de construção civil que estão sendo aplicados em obras por todo o país. Hoje em dia, a gestão de projetos tem uma importância extrema dentro da cadeia produtiva da construção civil. Então, em tudo isso que o Instituto Federal do Maranhão tem a iniciativa de repassar para os alunos o que está sendo discutido contemporaneamente, em nível nacional, sobre gestão de projetos, esses alunos vão sair daqui da academia já com um incremento significativo na competitividade da formação deles. Estudo de software, vários tipos de software, como é o caso dessa oficina, que vai mostrar vários exemplos de software que utilizamos na engenharia, na área de construção. Muito interessante, até porque para nós que somos dessa área, é sempre importante estar frequentando fóruns e seminários desse tipo que está sempre incentivando a nós a estar aprendendo cada vez mais e nos aprimorando dentro dessa área que a gente está buscando trabalhar futuramente. Obrigado, gente.